Copa do Brasil 2022 Jogos de hoje, 3 de março Zenor Pedrosa Rocha Nova Venécia e Ferroviário 15 horas e 30 minutos Sem transmissão Lutero Lopes União Rondonópolis e Atlético Goianiense 19 horas Com transmissão Sport TV e Premier Curuzu Castanhal e Vitória 20 horas e 30 minutos Sem transmissão Barretão Globo e Internacional 21 horas e 30 minutos Com transmissão Sport TV e Premier Se inscreva no canal E deixa o like no vídeo aí Meu consagrado O que é 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 o